Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Contagem regressiva, faltam menos de nove horas para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quem conta pra gente sobre toda essa preparação é Luana Karen, que está no Rio de Janeiro. Oi Luana. Oi Renata, a expectativa para a cerimônia de abertura dos Jogos é de Maracanã lotado. Também vão estar por aqui chefes de governo e de estado de 50 países. Entre eles, já está no Rio de Janeiro o presidente da França, François Hollande, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Também já está por aqui na cidade maravilhosa o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. E para garantir a segurança do evento, atiradores de elite estarão espalhados num raio de 4 quilômetros ao redor do Maracanã. O deslocamento das autoridades vai ser monitorado por helicópteros e, neste momento, 37 ruas ao redor do estádio já estão bloqueadas. Voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio. E o grande símbolo da competição, a tocha olímpica, está na reta final do tour pela cidade maravilhosa. A tocha olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Uma bênção em um local muito especial, o Cristo Redentor. Só quero recordar a palavra do Papa Francisco, dirigida a nós na quarta-feira passada. Diante de um mundo que está sedento de paz, tolerância e reconciliação, faço votos de que o espírito dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos, participantes e espectadores, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no reconhecimento de que todos somos membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. A chama começou o último dia de revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. A tocha também vai visitar o Pão de Açúcar e os bairros tradicionais do Rio de Janeiro. E o Papa Francisco desejou felicidades aos atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o Papa pediu que eles sejam mensageiros de fraternidade e do autêntico espírito esportivo. O presidente em exercício Michel Temer vai participar da abertura dessa grande festa. Ele viaja hoje à tarde para o Rio de Janeiro. A repórter Paola De Hort está no Palácio Planalto e traz os detalhes para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. A previsão é que o presidente em exercício Michel Temer embarque para o Rio às 15 horas. Lá ele participa de uma cerimônia de recepção dos chefes de Estado e dos representantes dos países que vieram aí para a abertura dos Jogos Olímpicos. Logo depois, eles seguem para o Maracanã, claro, para participar dessa cerimônia. O presidente em exercício Michel Temer, ele escreveu um artigo hoje para a imprensa internacional em que ele fala sobre a importância dos Jogos para o Brasil e que ele fala que essa é uma grande oportunidade para que o Brasil mostre que é um país unido, democrático e receptivo aos turistas estrangeiros. Ele diz também nesse artigo que essa é uma oportunidade para que o país demonstre que é capaz de superar obstáculos tanto políticos quanto econômicos. E pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer disse que 5 bilhões de pessoas devem acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos que acontece hoje à noite no estádio do Maracanã. Ele disse também que ele espera que a Olimpíada do Rio seja um exemplo e que esses Jogos Olímpicos mostrem o melhor do Brasil. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações direto do Palácio do Planalto. E os hemocentros brasileiros fazem uma estratégia especial para garantir estoques de sangue durante os Jogos Olímpicos. Cada unidade dos estados deve informar diariamente a quantidade de bolsas nos estoques e assim permitir o envio de sangue, quando necessário, para o Rio de Janeiro e outras cidades que recebem os Jogos Olímpicos. Além disso, o ministro da Saúde recomenda a manutenção das doações para reforço dos bancos nacionais, principalmente nos locais de prova. A disponibilidade de sangue é essencial para cirurgias e outros atendimentos de urgência. E o Ibama está de olho em quem chega e sai do Brasil nesse período de Jogos. A fiscalização foi reforçada nos aeroportos para evitar que passageiros entrem num país com plantas e animais ou retornem das Olimpíadas com algum componente da biodiversidade brasileira. No alvo do Ibama também estão o tráfico de animais silvestres e o transporte de exemplares da nossa flora. Militares das Forças Armadas reforçam a segurança pública na região metropolitana de Natal. O ministro da Defesa, Raon Jugman, participou da cerimônia de recepção dessas tropas. Quase 1.200 militares ajudam no combate à onda de violência no Rio Grande do Norte, onde foram registrados ataques a ônibus, carros e ataques também a prédios públicos. As nossas atribuições são, além do patrulhamento ostensivo, além da prisão de flagrante, além de mobiliar, mobiliar na linguagem militar é patrulhar as vias, tanto do eixo turístico como bancário, aeroporto, as principais rodovias e avenidas de acesso ao centro da cidade. É, sobretudo, permitir que as forças de segurança do Rio Grande do Norte possam contar com efetivos para ir até aquelas localidades, aquelas comunidades, aonde esses grupos criminosos, eles muitas vezes se encontram, estão omiseados ou sejam seu refúgio. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.